Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E na Vucreta, faz de fuso, hornete amarela, hoje é a noite eu vou ligar pra ela, porque vai ter festinha no particular, me espera. Já chama todas as colegas, que o destino vai ser ilha bela, mansão toda equipada de frente pro Mamingate, e essa esquina água tem iate, na mesa só Jack Ballantines, com nós a aceitação de verdade, sem dó de gastar boate. Ela dança de um zê de selvagem, chama meu nome uma desacanagem, usa corte, mostra tatuagem, só pra me instigar, mas sabe, se esqueceu da nossa atiguidade, que de mim você tinha piedade, hoje falta infarta, quando vê nós passar e os trajes. Felipe Plin, de Garcia, Pochark, de Patek, Kubut e da Nike, aquele de um barão pra diferenciar no baile, o DJ no comando dos graves, o MC vê na voz contraste, elas vem tudo achar de maldade, nós vem no olhar, ó, aquelas metas da chá de maldade, nós vem no olhar. Lina é bucreta, faz infuso, hornete amarela, hoje é a noite eu vou ligar pra ela, porque vai ter festinha no particular, me espera, já chama todas as colegas, que o destino vai ser Ilha Bela, mansão toda equipada, de frente com o Maringate, e essa esquina água tem iate, na mesa só Jack Ballantines, com nós a aceitação de verdade, sem dó de gastar boate, ela dança de um zete selvagem, chama meu nome uma desacanagem, usa corte, mostra tatuagem, só pra me instigar, mas sabe, se esqueceu da nossa atiguidade, que de mim você tinha piedade, hoje falta infarta, quando vê nós passar e os trajes, Felipe Plin de Garcia Pochac, de Batek com o boot da Nike, aquele de um barão pra diferenciar no baile, o DJ no comando dos graves, o MC vem na voz com o traste, aquelas metas da chá de maldade, nós vem no olhar, ó, aquelas metas da chá de maldade, nós vem no olhar. DJ Ruivo, o fenômeno, o terror dos modinhas. O terror dos modinhas.